Olá a todos, me chamo Rogério Cardoso, fui aluno do Carlos Moura, professor Carlos Moura e o último curso que eu fiz com ele, dos vários cursos que eu já fiz, foi o Master Trader no qual eu pude absorver muito conhecimento da área internacional e super indico o curso para quem quer dar um upgrade na carreira, crescer na empresa onde trabalha ou mudar de área, bem como você pode também abrir um próprio negócio porque o professor Carlos, além dele passar toda a bagagem que ele tem na área internacional ele procura dar ideias de negócio para o aluno e isso é muito interessante eu vejo que é um diferencial, além dele ser uma pessoa super solícita para tirar dúvidas por WhatsApp e sempre estar à disposição do aluno e graças ao curso dele eu pude abrir meu negócio de representações e com esse conhecimento eu venho aplicando ele dia a dia nos meus negócios e venho tendo êxito, super indico e fico à disposição para demais esclarecimentos meu e-mail é rogeriocardoso dias, arroba hotmail.com, fico à disposição desde já, muito obrigado e aí e aí e aí e aí